Essa semana eu encontrei com duas pessoas que foram convencidas por aquela emissora, que a gente tem que evitar falar o nome para não ser bloqueado aqui nas nossas postagens, convencidas da insensibilidade do PR, nosso presidente, quando imitou pessoas com falta de ar. Enquanto que foi totalmente o contrário, ele quis fazer um alerta forte para que as pessoas não procurassem os hospitais só quando estivessem com falta de ar. Eu peguei o vídeo da pergunta sensacionalista e capciosa feita pela jornalista e os vídeos, e vou montar tudo aqui logo em seguida para você perceber como que tentam manipular você. Assista a Globo e seja manipulado. Perceba a forma sensacionalista com que Renata Vasconcelos faz a pergunta ao presidente e depois assista os vídeos em que o presidente, preocupado das pessoas só procurarem o médico quando estivessem com falta de ar, faz o forte alerta, tentando conscientização. É, candidato, sobre o seu comportamento, as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar essa, eu imitando falta de ar. Tem isso aí, um tratamento inicial, você fala outra palavra, é crime, né? Então eu vou falar tratamento inicial, você passou mal, está com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado, vai para o médico imediatamente. Alguns nem vão, eles já tomam logo o remédio para matar piolho. Você falou mal, ele também não pode. O remédio para matar piolho. Eu também outro. E me dei bem. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que seguraram. E existe, não sei se está dividido ou não, mas existe, são quase em torno de 500 mil médicos no Brasil e tem dezenas de milhares de médicos que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais, é tal cidade, não tem tantos médicos, vezes ou tantas semanas, ninguém foi hospitalizado. Então isso é uma maneira de você observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para cá, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Então eu perguntei para o Mandetta na época. Mandetta, o cara que existe falta de ar, você vai para o hospital para fazer o quê? Para ser incumbado. Meu Deus do céu, se existe uma possibilidade, igual a ZP no passado que, num primeiro momento, deu certo. Se existe outra forma de tratamento, faça uso disso. Não espere o pior acontecer. Agora, pelo que parece naquela época, né, aquela pressa enorme de manda para casa e vamos achatar a curva, o pessoal não fala mais a palavra achatar a curva. Teve gente que nem lembrava mais. Isso foi março, abril do ano passado. Vamos achatar a curva, que é o pico, para dar tempo para nós aqui mobiliarmos hospitais, fazer novos hospitais, leite de UTI e comprarmos respiradores. Daquela pressa para comprar respirador, sem licitação, teve estado que comprou 30 mil reais. Teve outros estados que comprou mais de 200 mil reais. Então, tivemos aqui um festival de absurdo. A Polícia Federal entrou em campo. Nosso querido marqueteiro da Globo, Mandetta, disse que a vacina poderia ter começado no Brasil em novembro. Mandetta é dia do CPI, é assim mesmo? Olha lá, hein, pô. Eu confio em vocês aí que poderia ter começado em novembro a vacina. Só que a primeira pessoa a ser vacinada no mundo não foi em novembro, foi em dezembro, dia 8 de dezembro, do Reino Unido, que é a fabricante da vacina. Então, ser ministro de saúde de fora é fácil, é fácil. O Mandetta é daquele cara que podera a cronoquina e fala o quê para você? Fica em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital para fazer o quê? Para tomar o quê? Você não tem nenhum remédio com aprofundamento científico. Para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cronoquina e a ivermectina e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Esse é um canalha. Eu não posso falar outra coisa de quem age dessa maneira. Se você não percebeu a verdadeira motivação do presidente ao alertar, fazendo uma simulação forte para que as pessoas não chegassem a esse ponto, então é porque você não quer enxergar. Eu espero ter conscientizado as pessoas de que existem emissoras que estão ali simplesmente para te manipular, para fazer você entender as coisas da forma mais errada possível e, de alguma forma, manipular o seu voto. Então, se você não for saber a minha intenção, eu vou encontrar o seu voto. Então, eu vou fazer isso. Se você não for saber a minha intenção é que você não for saber a sua primeira vez. Obrigado.